Salve rapaziada, Bruno Nunes aqui Estou aqui com meu mano Kiko Estamos aí no quinto dia em Barcelona Vamos mostrar um pouco aí do nosso dia Como é que vai acontecer Os picos que a gente vai colar aí Espero que vocês curtam Então rapaziada, vamos chegar aqui no pico É do ladinho da estação Foi mó facinho achar dessa vez Vamos aí, vamos manobrar Vamos conhecer a bordinha Chegou aí ó Bora sequência, mandar nessa aqui Já cai naquela ali E vamos aí Vamos aí que corre não para Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então rapaziada Um pouquinho aí do pico Entendeu? Uma sessãozinha rápida aí pra vocês Vamos trabalhar para os projetos novos aí Que tá por vir Ainda me lembro dos irmão e a Bissom que nós tinha Madruga papo de visão 2L e latinha Essa erva até que dá um grau Mas o que vende é farinha E essas novinha querem o tal Mas se eu tô de CB são todas mim Passamos aí pra conhecer a pistinha Deu umas manobrinhas aí Só pra dar uma brincada Dar uma aquecida Vamos comer alguma coisa agora E partir pra rua Que é o que nos interessa Verdade então Junta um bonde Atravessa Brasil Pra curtir um lebay Bebê ainda tava vivo Mano quanto tempo faz Diga quantos danos mais Quantos manos mais Funerais Eram meus iguais Que descanso em paz Paz Eu sigo fazendo as minhas rimas Mantendo meu respeito nas esquinas Minhas doses de adrenalina Que eu não posso sair de cima Não, não Ainda tenho muita história pra contar Lugares pra conhecer E eu volto pra te buscar Me espera antes do dia Então agora depois da sessãozinha ali Antes de pular de Macba Passamos aí pegar esse visual né Agradecer aí por mais um dia Esse marzão da hora Uma pista maior bonita E pô, só temos a agradecer né Barcelona proporciona tudo isso pra gente No lugar E eu volto a confiança escassa Já nem param na praça Os olhares me perseguem Frios como uma ameaça Mas pode vir que eu já tô em Brás E aproveito e chamo os porcos Que invadir a minha casa Porque é Roda que eu tenho na... Terminamos o dia aí no Macba Trombar os amigos Tomar um vinho, uma cerveja Ficar de boa Dar uma desestressada aí O dia foi longo Graças a Deus foi produtivo Espero que vocês curtam o bagulho Foi um dia bastante produtivo aí Vários piquinhos aí de Barça Colamos uns piquinhos da hora aí E é isso aí Da hora Esse aí foi o Diário de Bordo E tamo junto Melhor Feds on the front door Oh Lord No more Dois coelho no ato